Discurso Direto, crónica de opinião, de segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões, antes dos noticiários regionais. Discurso Direto, opinião que conta. Hoje, edição com André Matias. Decorridas mais umas festas da cidade, que cruzam com a última sessão da Assembleia Municipal, a que somamos as últimas reuniões de Câmara, dá um aso, mais uma vez, a que voltemos a falar de promoção do nosso Conselho e da forma como este é visto e como transparece da parte dos munícipes de São Pedro do Sul, quer estejam a residir no Conselho, quer fora dele, e a forma como, sobretudo, a ele se referem. Não deixa de ser, portanto, crónico a fuga a que se valorize o que o Conselho tem de melhor, que se elogie quando o Executivo, Camarário ou as instituições do Conselho têm boas perspetivas e têm sucesso nas medidas que aplicam. Ao invés, tem-se preferido, no nosso Conselho, a crítica fácil, a sátira política e mesmo o ataque pessoal e insinuoso, como aconteceu na última reunião de Câmara, que se seguiu depois o debate na Assembleia Municipal. Não deixa, portanto, de ser importante referir que a promoção do nosso Conselho, do que ele tem de melhor, do que foram ou têm vindo a ser ao longo dos anos as últimas festas da cidade, não deve focar-se em pormenores, mas deve sim realçar para os turistas e para todos os que ouvem quer meios de comunicação social, quer aquilo que é veiculado nas redes sociais, do melhor que o nosso Conselho tem, para que, dessa forma, todos possam contribuir para a promoção de São Pedro do Sul. A crítica fácil e normalmente assente em sátira política deve ser usada quando para isso há razões, mas, sobretudo, deve vir acompanhada de propostas, de melhoramentos e da visão daqueles que fazem essa crítica há largos anos no Conselho. Ademais, quando essa crítica advém de pessoas que tiveram responsabilidades políticas numa determinada altura da vida do nosso Conselho e que, inclusivamente, procederam a alterações estatutárias da empresa municipal Termalistur para que a liderança passasse a ser exercida de outra forma pelo Conselho de Administração. Isto dito, importa, sobretudo, realçar que, quando se fazem insinuações, de alguma forma ataques pessoais, quer às pessoas que estão na administração da Termalistur, quer, propriamente, ao Executivo Camarário ou a quem diverge essa opinião, convinha, a bem do Conselho e de todos os munícipes e as instituições que dele fazem parte, que, normalmente, essa crítica pudesse vir acompanhada de uma proposta contrária, de um melhoramento, de um conjunto de ideias que fizessem, então, o dessem lugar a outro caminho alternativo. O que não tem acontecido, ao invés, tem-se preferido o rebaixamento do nosso Conselho, o ataque, o fronteiro, e, as mais das vezes, uma ausência total de propostas e daquilo que entendemos que deveria ser a postura, quer, de pessoas que, através de meios de comunicação social, fazem o seu trabalho, quer, aqueles que são convidados a participar em fóruns, que deveria ser o da promoção do nosso Conselho ou, então, da participação junto de instituições para o seu melhoramento e para que, no futuro, quer as instituições, quer as empresas, quer os organismos públicos, pudessem, então, sim, funcionar de outra forma. Boa semana! Discurso Direto Crónica de Opinião De segunda a sexta-feira na Rádio Lafões Antes dos noticiários regionais Discurso Direto Opinião que conta de uma vida Obrigado.